Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um novo desafio, né Sofia? Qual que é o desafio? Uma caça dos ovos de Páscoa! Então a Sofia vai ter que encontrar todos os chocolates dos ovos de Páscoa aqui pela chácara, né? Vai valer só aqui na parte externa, tá Sofia? Desde a entrada até lá, até a floresta e você vai encontrar alguns coelhinhos, mas o primeiro desafio seu é encontrar a sua cestinha é onde ela vai dar início com as pistas, os enigmas, tá bom? Então bora começar procurando a sua cesta Encontrou? Deixa eu ver Não sei Uma pista Uma pista Lê bem alta pra gente, lê Oi Sofia, você me achou? Vamos começar nossa brincadeira de caça dos ovos de Páscoa Por onde? Por onde ando? Só o gordinho e também vermelho com bolas brancas? Só o gordinho e também... O que será que é gordinho vermelho com bolas brancas? Uma joaninha Tem joaninha aqui na chácara? Tem, mas é difícil É difícil, né? Só o gordinho Já sei, é um cogumelo Qual que passou? Não sei se voasse com ele Chegou! O que era então gordinho vermelho com bolas brancas? Cogumelo O cogumelo Olha! Tem uma fina de dentadura Tem batom Tem um monte de... Tem um monte de doce Tem um monte de doce Põe na sua cestinha Não tem nenhuma pista aí, nenhum enigma Olha, eu esqueci Lê bem alto pra gente ouvir Posso nadar, mas não consigo sair do lugar Onde estou? Onde estou? Posso nadar, mas não consigo sair do lugar Onde estou? Posso nadar Mas eu consigo sair do lugar Já sei Já sabe? Acho que eu já sei Bora lá, Sussu Você já sabe mesmo? Aqui sim Vamos lá então, quero ver Na manhã de domingo O coelhinho vem Será que está aqui? Cuidado aí, vai pelo cantinho Se não, eu derrubo tudo no chocolate Olha! Não é assim mesmo? Achou! Olha que fofinho, Sussu Tem babalú Tem um monte de doce Vamos ver se deu certo Qual que era o enigma mesmo? É Não Posso nadar, mas não saio do lugar Olha aqui ó Posso nadar, mas não saio do lugar Vamos ver essa pista aqui Ela é curta, hein? É curta? Gosto de me balançar Está fácil Rede, rede, rede Na rede Será que eu só Abdul Jason conseguir cumprir este desafio Pessoal Ahê! Quanto doce Olha, mais bombons E tem aqui ó Uma pista, Sussu Senão você só vai ficar cheio Quando não pesco no tanque de peixes, vai num cantinho muito legal de pescar, onde estou? Já sabe? Eu acho. Por aí? Olha ali, só. Olha! O coelhinho! Coelhinho! Não tem pista aí, então não é, né? Vai levar o coelhinho? Bora seguir o caminho, então. Mas se lembra da Rodrigues, mas tem que ir direto na pista, né? Por aí? Eu acho. Então vamos lá. Nossa, aqui tem muito lugar, né? É, então a gente vai fazer. É, tem que achar as pistas pra ir pra outra, né? Cantinho de pescar. Aqui é um cantinho. Só tem esse cantinho aí. Onde geralmente se pesca quando não pesca? Lá no tanque de peixe. O coelhinho pode estar lá. Não, onde ele pesca? Lá. Você não tava pescando hoje de manhã? Com quem você tava pescando hoje de manhã? Então, e onde era esse cantinho? Agora ficou fácil, hein? Foi uma ajuda, hein? Pra onde que é esse cantinho? Olha, outro coelho aqui. Esse é grande, hein, Su? Esse é cantão. Vocês vão me ajudar. Deixa eu ver como é que tá ficando sua cesta aí. É um balde, na verdade, né? O cantinho é outro. É. O cantinho de pesca, Su? A gente pesca no rio, né? Oh! Achou? Achei uma coisa. Esse foi difícil? Olha! Esse é um louvão, hein? Eu vou abrir. Vai abrir? Sim. Aí, deu certo, deu certo. Vamos ver. Vamos ver que ovo de Páscoa é esse? Que ovo de Páscoa é esse? Mostra aqui. Um ovo de Páscoa, dois loopings. Olha, dois loopings. É da Cacau Show, né? Sim, que legal. É. Eu vou comer depois. Esse, mas ele tá cheio. A minha pessoa tá ficando cheia. E tem mais pista. Vamos ver. Ih, você tá pegando os coelhinhos. Não é melhor deixar os coelhinhos aí? Ó. Não é melhor deixar os coelhinhos por aqui pra você achar os chocolatinhos primeiro? Acho que é melhor. E depois a gente vai buscar os coelhinhos? Isso. Sim. Oh! Achou a pista. Sofia, eu não tinha visto. Vamos ver. Tá escrito. Só o docinho, mas também posso ser azedinho e pretinho. Quem sou? Só o docinho. Mas também pode ser azedinho. E? Pretinho. E será que tem aqui na chácara que é assim, hein? Será que é alguma fruta? Só pode ser uma fruta, né? Azedinho, docinho. Mas que fruta que é preta? Mirtilo? Vamos ver. Vai deixar o coelhinho? Vai deixar o coelhinho, senão você não consegue pegar. Vou deixar ele na cofinha dele. Deixa aí mesmo. Só o coelhinho. Coelhinho, ó. Depois nós voltamos buscar vocês. Bora lá pro... Mirtilo. Mirtilo. Para a árvore. E agora eu não vou. Ele pelo menos é docinho. É azedinho, né? E é pretinho. E é pretinho. E a cesta está ficando pesada, hein? Está ficando pesada a cesta da Sofia, pessoal. Ela achou um ovo grande. Eu já vou comer tudo. Vamos ver o que tem nesse pé de mirtilo, Sofia. A cesta é o meu? Mirtilo. Pé de mirtilo. Onde fica? Assim? Aí. Esse pesão aí. Esse é mexe, assessor. Esse não é pé de mirtilo, Sofia. Não é. Lá, não é? Mirtilo. Mirtilo. Aqui? Aqui é o pé de mirtilo. Vamos ver se tem algum mirtilo aqui. Vamos ver. Agora não é época, né? Mas esse é o pé de mirtilo. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver. Olha só, Sofia. Olha que facinho. Um ovo, não. São vários docinhos, né? Mas ele parece. Olha. Olha, caiu ali a pista, Sofia. Eita, sai voando. Ai, ai, ai. Quanto doce, não. Vou comer tudo. Nossa, vai dividir comigo, né? Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos ver essa pista aí. Se é mais fácil. É grande. Uma sombra e um ventinho. Com barulho de mar. Sombra? O que que faz sombra? Tem ventinho e tem barulho de mar. Alguma árvore? A chácara tem alguma árvore, assim? Que quando venta, fica aquele barulho de mar? Não. Já sei. Hein? O que que é? É o... Sei lá, como eu esqueci o nome. Mas o que que é? É o mar. É o mar. É o mar, né? É o mar. É o mar. É o mar. É o mar enorme. Como é que é o nome? É o elifus do sapatabito. É o elifus do sapatabito. É o elifus do sapatabito. É o eucalipto. É a árvore de eucalipto, pessoal. Vocês entenderam, né? O que a Sofia quis dizer. É o elifus do sapatabito. Olha lá, Sossô. Eu tô vendo daqui. Eu tô amando. Você já achou? Ó. Ai, que difícil. Ai, 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 ai. Vamos ver o que que a Sofia vai encontrar. Aqui é a árvore de eucalipto. Aê, foi. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Mais doce. O que que tem aí dentro? Pirulito, tem chiclete, tem batom, tem guarda-chuva. Ih, tem um monte de doce. E nada de bilhete. O coelhinho esqueceu. Será que é só isso? Achei, achei, achei. Vamos ver. Vamos ver. Geladinho e gostoso de molhar meus pezinhos. Onde estou? No rio. Ah, geladinho e gostoso de molhar os pés, Sofia. O coelhinho foi tomar banho? Será que ele foi? Será que ele tá lá? Será que ele tá lá no rio? Eu acho que tá. Então, vamos lá. A gente lava os pés lá, né? É. O coelhinho deve também querer tomar um banho, né? Molhar as patinhas dele, né? Vai por aí? Eu vou. Olha só. A cestinha balde da Sofia já tá cheia. A cestinha balde. Ah, estamos chegando, Sofia. Caindo aqui? Achou? Corre, Sonsô. Onde está o coelho? Nossa, Sonsô. Parece grande, hein? Um buraco. Cuidado, Sofia. Olha só. Nossa, ele é gigantesco. É muito grande. Esse aí é meu, hein? Vamos abrir? Vamos. Vamos abrir? Vamos ver se tem só um ovo. E o que tem mais alguma coisinha? O coelhinho gosta de tomar banho, você vê aqui. Será que ele não tá por aqui? Será? Olha só, galerinha. Esse aqui é maior do que o outro. Maior que o outro. Ih, vai cabendo a sua cesta balde. A sua cesta balde? Vamos ver. Coloca lá pra gente ver. É. Não, hein? Tá cheio, hein? Eu. E vamos ver a pista, né? Ai, ai, pode cair. Tem outra pista? Sim. Vamos ver. Você conseguiu. Espera. Você conseguiu. O desafio de caça de ovos de Páscoa. Feliz Páscoa. É. A Sofia completou. É. Conseguimos. Bate aqui. É. Oé. Então. Bora agora deixar isso chocolate, esses ovos e catar os coelhos. Verdade. Vamos procurar os coelhos. Você largou os coelhos por aí? Né? Vamos colocar todos os coelhinhos agora na cesta balde. Deixou tudo lá, Sofia? Sim. Então bora caçar os coelhos. Agora vamos caçar os coelhinhos. Vamos pegar eles na floresta. Eu acho que o coelho, eu acho que deve ser um por aqui. Aquela hora você viu no caminho, né? É. Lembrei. É por aqui. Ali, ali, ali. Aqui tem um, ó. É, coelhinho. Deixa eu ver. Ah, ele é peludinho. Deixa eu ver. Ai, que fofinho. Só ganhou um coelhinho branquinho. Bem branquinho. Vamos ver se tem mais. Ah, lembra que você deixou dois lá? Ah, dois ali. No cantinho de pescar? Vamos lá. Ai, o que que era? Por aqui. Tem que ser pelo rio. Vamos seguir o rio. Né? Pra cá, né? Ali, ali, ali. Lá, Sussu. Dá pra ver daqui. Sim. Ai, ai. Tem buracos aqui, hein? Presta atenção. São as tocas do coelho. Ai, ai, ai. Hein, Sussu? Será que esses buraquinhos são as tocas dele? Será? Tem esse coelhinho, né? Que ele é bem lindo. Rosinha. E esse daqui também. São dois rosinhas. São dois rosinhas. Três coelhinhos até agora? Três coelhinhos. Então vamos agora por lá, né? Onde será que tinha mais? Ele deve estar, olha só, ele deixou os chocolates e os ovos, né? Aham. Ele deve estar por onde ele deixou. Onde você pegou o outro? Onde você pegou o outro? Eu peguei o outro lá no rio. Então eu vou pra lá. Bora pra lá de novo. Corre, Sussu, antes que ele vá pra toca dele. Nada por aqui? Olha, Fih. Olha, tem a toca do coelho aqui. Toca do coelho. Você não tá por aqui? Coelhinho. Tampagem. Olha, eu tô rolando. Achou? Você viu o Sussu? Olha, Sussu, achou. Coelhinho, volta aqui. Volta aqui. Volta. Volta. achou esse é o coelhinho pequenininho é só é o filhotinho mais um aqui é mais um aqui Sossô, você viu aqui? você achou ele aqui, né? sim, olha só um buracão a toca do coelho, Sossô essa toca aí é bem grande, eu acho que é de todos eles, né? acho que essa é a casa deles então, a Sossô agora pegou todos os coelhinhos que deixaram os chocolates e os ovos de Páscoa pra ela, né? e assim a gente cumpriu então o desafio, né? de? eu consegui cumprir o desafio da casa dos ovos de Páscoa então, feliz Páscoa, galerinha! se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like se inscreva no canal tchau, beijo! tchau, beijo! tchau, beijo! tchau, beijo! tchau, beijo!